Música Sejam muito bem-vindos a mais um Terceira Dimensão. Nesta edição damos conta da atuação do grupo Fado Preto e Fado Branco na noite portuguesa que teve lugar no Adre da Sé no passado dia 26 de Agosto. Vamos ver as imagens. Música Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pego licença o mundo Anda abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser minha e eu serei teu Que fala e não nos importa O mundo não nos interessa O nosso mundo começa Dentro da nossa porta Só nós dois é que sabemos Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sabemos Temos as torturas e os desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá O que reserva ao futuro Só Deus sabe O que será Anda abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Esquece quem vai na rua Vem ser minha Eu serei teu Que fala e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Dentro da nossa porta Que fala e não nos interessa O mundo não nos importa O mundo não nos importa O mundo não nos importa A nossa vida começa Dentro da nossa porta Muito obrigado E o próximo tema É provavelmente o tema mais antigo O fado mais antigo que existe Um lindíssimo poema de amor Chamado Rua do Capelão E eu gostava muito que cantassem comigo Nem que seja para dentro Nem que seja com o coração Oh rua do Capelão Juncada de Rusmaninho Oh rua do Capelão Juncada de Rusmaninho Se o meu amor vier cedido Eu beijo as pedras do chão Que ele pisar no caminho Se o meu amor vier cedido Eu beijo as pedras do chão E ele pisar no caminho Tenho um degrão no meu leito Que é feito para ti E somente Tenho um degrão no meu leito E é feito para ti E somente Amor Mas só me congelo Amei tu Se o meu coração te sente Fica-me aos saltos no peito Ai amor Mas só me congelo Se o meu coração te sente Fica-me aos saltos no peito Tenho um destino marcado Desde a hora em que te vi Tenho um destino marcado Desde a hora em que te vi Oh meu cigarro adorado Viver abraçada o faz Morrer abraçada a ti Oh meu cigarro adorado Viver abraçada o faz Morrer abraçada a ti Morrer abraçada o faz Morrer abraçada o faz Morrer abraçada o faz Ai, ó meu, ó meu cigano adorado Viver abraçado, vai morrer abraçado a ti O próximo tema é, com alguma emoção, que o canto. É um tema que foi escrito para o projeto Fado Madrim E que nós fizemos uma, querendo homenagear esse meu projeto No qual a Leonor Festa e muitos outros fizeram parte E então este tema chama-se Sernata Da minha autoria A música e a letra Espero que gostem A música e a letra Sou metade da lua E tu, meu céu estrelado Quando é sol, eu sou a rua Que tu pintas de dourado Meu amor, que tu pintas de dourado Sou como um rio Que corre desmedido para os teus braços E transborda enchendo todos os espaços Vazios de nós Onde o amor Da liquidez da voz É mais que uma canção És abrigo, és ninho E eu sou um pássaro azul Se és neblina Eu sou o caminho Que te aponta o norte e o sul Meu amor Que te aponta o norte e o sul Sou como um rio Que corre desmedido para os teus braços E transborda enchendo todos os espaços Vazios de nós Onde o amor Da liquidez da voz É mais que uma canção Sou como um rio Que corre desmedido para os teus braços E transborda enchendo todos os espaços Vazios de nós Onde o amor Da liquidez da voz É mais que uma canção Muito obrigado Muito obrigado mais uma vez Por se terem juntado esta noite de festa Relembro que À meia-noite Ali na Rua da Esperança Estarão a animar-nos Os tinotas Portanto Quando saírem daqui Direitinhos à Rua da Esperança Para continuar a festa E não se vão arrepender Vai ser uma noite muito agradável Aliás está a ser uma noite agradável Espero que continuem Agradevelmente na nossa companhia O próximo fado já foi cantado pela Leonor E a Leonor ensinou-me um bocadinho a cantar este fado Chama-se Meu Fado E esta é a nossa versão Com uma letra de Paulo Carvalho Esta é a nossa versão Para vocês Espero que gostem Trago um fado No meu canto Canto à noite Até ser dia No meu sonho Trago pranto No meu canto Amoraria Tenho saudades de mim O meu amor Mais amado Eu canto um país sem fim Um mar a terra O meu fado 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 De mim só me falto eu, Senhor da minha vida. Sonho de tudo que é meu e dou por mim, já é nascido. Trago um fado no meu canto, na minha alma vai engordando. Vem por dentro do meu espanto, a procura do meu fado. O meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado. O meu fado, o meu fado, o meu fado. O meu fado, o meu fado. Muito obrigado, Tiago Lima. E o próximo tema que nos vamos trazer é um tema que não é um fado. É um tema nosso, chamado Olhos Negros. Os teus olhos Negros, negros Negros São gentis, são gentis da Guiné Ai, da Guiné Por serem negros Gentis, por não ter fé Os teus olhos Tão brilhantes Semelhantes Aos luseiros que o céu tem Ai, eu amei Dois olhos negros Tão brilhantes Os meus olhos De chorar Ai, de chorar Fizeram Com os teus Ai, os meus E os meus Os meus E os meus Por quem E os meus E os meus E os meus E os meus Também Também me é particularmente Agradável Também foi uma experiência de escrita E de composição E de composição É uma homenagem ao nosso Ilhéu Nosso Ilhéu das Cabras Uma história inventada Um romance Entre o Ilhéu pequenino E o Ilhéu grande O Ilhéu O Ilhéu O meu grande amor Dorme ao meu lado Dormia nos meus braços Antes do chão se ter quebrado Somos dois Ilhéus Como uma ilha E no espaço que há entre nós O sol agora brilha Como um coração Que em forma de ponte Uno os nossos peitos Com a linha do horizonte Metade Amar é ser sempre metade Metade Amar é estar condenado Nada a ser metade O meu grande amor Separado de mim Parece às vezes Uma estátua De ferro e alfinim E quando a noite vem Deitar-se entre nós Como um filho Como um filho adormece É o som da nossa voz E as aves do mar Que nós abrigamos Levam para longe Tudo o que não gritamos Metade Amar é ser sempre metade Metade Amar é estar condenado A ser metade O meu grande amor Que quase toca o céu Diz que é grande a dor Que nos cobre como um véu E a boca da terra De onde nos erguemos Lançamos os nossos loucos desejos E esquecemos Não há solução Somos um milagre Amor é sempre amor Que era doce Que era amargo Metade Amar é ser sempre metade Metade Amar é estar condenado A ser metade O nosso amor O nosso sol assim É um amor inteiro Sem princípio Nem fim O tema chama-se Quero voltar Para os braços da minha mãe Cheguei ao fundo da estrada Duas legras de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vai Quero ir para casa Embarcar num golpe de aça Sentir a terra em braça Quero voltar Que a noite já Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Boam tombas no beirão Fiz vinte anos do chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Sentir a terra em braça E a noite já vai Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vim em um passo de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sabe onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Aqui a noite já vai Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Muito obrigado Muito obrigado E... Estamos quase quase a terminar porque à meia-noite temos um compromisso com os tinotas ali na Rua da Esperança e gostava que todos fôssemos divertir-nos um bocadinho também e não posso agradecer-vos mais aliás, os agradecimentos são sempre poucos sabe tão bem termos aqui connosco sentir o que nós sentimos aqui em cima o próximo tema é do Sr. Rodrigo Leão é um tema muito bonito também um bocadinho triste nós estamos um bocadinho melancólicos eu sou o culpado é um tema do Rodrigo Leão com letra de Ana Carolina chama-se Vida Tão Estranha são de veludo as palavras daquele que finge que ama o desengano levo a vida a sorte a mim já não me chama Vida Tão Estranha o meu coração tão maltratado já nem chorar me traz consolo me dá conta do que sente já nem dá conta do que sente Mentes sozinho toda a vida que ter um coração que mente Vida Tão Estranha Vida Tão Estranha meu coração meu coração tão maltratado já nem chorar me traz consolo me traz consolo resta-me só um triste falo a e a a a a a a e a 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 O meu coração tão mal tratado Já nem chorar Me traz consome O resto é a missão O meu triste fado Muito obrigado Muito obrigado Estiramos o fogo Muito obrigado mais uma vez Por se terem juntado a nós Nós somos os fado Fado preto, fado branco Não importa se trocarem o nome Se quiserem saber mais coisas sobre nós Estamos no facebook E por aí Teremos de voltar a ver Onde Deus quiser Obrigado por este bocadinho No fundo do coração Obrigado por cantarem comigo Com os vossos corações Com os vossos corações E connosco E vamos despedir-nos Até porque vamos ver os tinotas a seguir Para dar um pezinho de dança Vamos despedir-nos com um tema nosso Que também não é fado Mas é um fado Fica tão bonito Vestido de fado Chama-se o sol Muito obrigado a todos Por terem vindo Muito obrigado De fundo do coração Por estarem connosco Obrigado Obrigado O sol, perguntou a lua, o sol, perguntou a lua, quando, quando haverá um ano em ser? E a vista dos olhos teus, a vista dos olhos teus, que vem, ai que vem o sol cá fazer, que vem, ai que vem o sol cá fazer, ai o sol perguntou a lua, quando haverá um ano em ser? O sol anda que desanda, o sol anda que desanda, o sol anda, só eu, só te fico ao meu amor, só eu, só te fico ao meu amor, só eu, não ando nem desando, pois sou, pois sou, pois sou te firme ao meu amor, ai o sol anda que desanda, e eu sou firme ao meu amor, O sol, perguntou a lua, o sol, perguntou a lua, Quando haverá um ano em ser? 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 E a vista dos olhos teus, e a vista dos olhos teus, que vais mais cá fazer? Ai o sol fazer Ai o sol perguntou A lua quando haver Amanhecer Muito obrigado a todos Boa noite Uma salva de palmas para o Tiago Vinho Muito obrigado Chegamos ao fim de mais um Terceira Dimensão Marcamos encontro para amanhã Até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto